Que os golpistas estão cada vez mais espertos, isso a gente está cansado de saber. Mas o cinismo é uma novidade. Nesse caso, eu vou colocar um áudio vazado de uma conversa entre o golpista e sua vítima. O cidadão descobre que está sendo alvo de uma armação e interpela o bandido, que não sente um pingo de remorso em confessar toda a história. Confira e deixe comentários. Eu volto na sequência. Alô? Alô, pois não, bom dia. Sr. Maurílio? Sim? Oi, Sr. Maurílio, pois não, é André Gouveia. E eu falo aqui da Centro de Segurança dos Cartões Visa e Mastercard. Estamos entrando em contato com o senhor referente a uma confirmação de uma compra que foi feita hoje no supermercado Açaí Atacadista, no valor de R$ 1.759, tendo o cliente Maurílio Eberle como titular do cartão. Foi o senhor mesmo o autor dessa transação, Sr. Maurílio? Não, não fui eu. Não foi o senhor quem realizou essa compra? Não. Mas o senhor tem costume ou chegou a emprestar o cartão para um familiar, funcionário? Não. Alguém pode ter utilizado ele hoje? Não. Porque nós só entramos em contato, Sr. Maurílio, justamente porque a compra fugiu do perfil. Então, entrou em análise em nosso sistema e a nossa obrigação é comunicarmos o cliente para verificarmos, por exemplo, se foi o senhor mesmo o autor ou não. Agora, como a compra foi agora há pouco e foi em uma loja física, em Limeira mesmo, nós pedimos, por gentileza, que o senhor verifique se o cartão realmente encontra-se em posse do senhor, se o senhor não perdeu ou se alguém não pegou por engano e pode estar fazendo mau uso, por favor. Sim, o cartão está em minha posse. O senhor não perdeu. Ele realmente está em posse do senhor, né? Sim, senhor. Ah, tudo bem, Sr. Maurílio. Então, como o cartão está em posse do senhor e não foi o senhor o autor da transação, então, infelizmente, o cartão, de alguma forma, ele acabou sendo clonado e alguém fez uma compra indevidamente em nome do senhor. Então, eu vou deixar registrado que o senhor não reconhece essa despesa, tá? Vai ser feito um bloqueio provisório dessa compra. Aí, eu vou pedir que o senhor anote o número do protocolo desse atendimento para o senhor dar uma ligadinha na central no 0800 e pedir o bloqueio definitivo desse valor, por favor. Pô, cara, você acha mesmo que eu vou entrar nessa daí, porra? Como assim, Sr. Maurílio? Ah, pô, eu sei que eu vou cair. Já me fizeram isso antes. Eu sei que eu vou cair numa central que já está preparada. Aí, vai pedir para o... Aí, vai pedir para o... E o senhor não cai duas vezes, Sr. Maurílio? Ah, meu Deus do céu. Como é difícil, não? Vocês estão dando trabalho, cara. Ô, Sr. Maurílio, hoje em dia é que isso aqui dá dinheiro, Sr. Maurílio. Ah, pois é. Mas vocês pegam os coitados aí, que às vezes isso aí é todo o dinheiro que eles têm no mês. Mas sabe qual é a opção, Sr. Maurílio? A gente não pega de quem não tem. A gente só pega de quem tem. O problema, sabe o que é? Que a gente pega de quem tem e a polícia pega de nós. Porque a gente paga a polícia. Então, não dá para parar, Sr. Maurílio. Os golpistas são conhecidos por não respeitar nada nem ninguém. Eles não querem saber qual o tamanho do seu prejuízo. Não querem saber o sacrifício que você vai fazer, que você vai passar, para tentar repor, se possível, o que eles roubaram ou lhe tomaram. Eles não querem saber nem mesmo se vão acabar com a sua vida, se irão lhe impor uma situação incontornável do ponto de vista financeiro. Para todo e qualquer golpista, o importante é se dar bem, é aplicar o maior número de golpes possíveis. Se você chegou até aqui, relate alguma experiência que você tenha vivenciado, se foi vítima de algum golpista, de algum golpe, se conhece alguém que já foi vítima e como fez para se livrar da situação. Vamos compartilhar experiências e ajudar outras pessoas. Continue assistindo. Você dorme à noite com a consciência tranquila? Porque, pô, você pega dinheiro. Se você pegar dinheiro de quem tem, é menos ruim. Vai pegar dos coitados. Mas não pega de quem não tem. A gente sabe que o senhor tem, que o seu apartamento é um por andar. A gente não é besta, Sr. Maurício. Ah, você nem sabe. Eu nem moro em apartamento, pô. Ah, não. Mas o senhor tem apartamento. Acho que a gente não sabe. Na rua Tiradentes. É. Está com os dados cadastrados completos aí, hein? Não são fáceis, não. Vocês conseguem isso como? Vocês têm funcionário do banco que passa para vocês essas informações? Não, não. Às vezes sim, às vezes não. É que tem funcionário do banco que pede muito caro. A gente não paga o preço que eles querem. Mas o que eu falei para o senhor é verdade. A gente tem que tirar de alguém porque a polícia tira da gente. Então, quando o senhor pensar no golpe, pensa que a polícia é corrupta. E aí o cara não para por isso. Entendeu? Ah, está legal. Gostei de conversar com você, viu? É, Sr. Maurício. A gente tem conteúdo. Dá para conversar com o senhor aqui a noite inteira. Legal. Mas eu preciso aprender isso também. Porque eu já estou mais no vermelho do que tudo, pô. Ah, não. Mas o senhor... O senhor, sem o senhor falar, eu sei que o senhor tem uma aplicação. O senhor tem aquela aplicaçãozinha no CDB, LCI. A gente sabe tudo, Sr. Maurício. Pois é. A gente só tem o jeito de andar e a fisionomia de bobo. O resto, não. Não, de bobo você não tem nada, não. O bobo é... Eu fico pensando nos coitados dos veinhos, pô. Não, os veinhos, tá. Vai pensando que tem veinho bobo, viu, Sr. Maurício. Tem veinho que é perto tão qual o senhor. É, mas eu não estou veinho, pô. Não, o senhor está novo. Ah, mas o senhor já está de 47. O senhor está inteiro ainda. Uta, que pariu. Tem até a data do nascimento, hein. Tem tudo, Sr. Maurício. Se quiser, o CPF do senhor tem, o telefone do senhor tem, a profissão do senhor tem. Tem tudo. O endereço do senhor, das outras casas que o senhor tem, aonde o senhor trabalhou, todos os celulares do senhor. O que mais? O número do PIS do senhor, o número do RG do senhor. Tem tudo. É que a gente não quer fazer nada. Então, olha, eu acho. Talvez você não vai querer contar, não tem problema. Mas como é que vocês conseguem isso? É fácil, ó. Vou dar um exemplo mais fácil. Mas tem uma organização? Com certeza. Mas é uma organização que as pessoas, às vezes, fazem parte da organização e nem sabem. Bom, se você chegou até aqui, diga a cidade de onde você está falando. E lembre-se, todo cuidado é pouco diante das inúmeras técnicas empregadas pelos marginais. Peço que verifique a sua inscrição aqui no canal e deixe o seu gostei. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.